Sua mente subconsciente é uma força poderosa a ser considerada. Ela representa cerca de 95% da capacidade do seu cérebro e lida com tudo o que seu corpo precisa para funcionar corretamente, desde comer e respirar até digerir e criar memórias. É uma coisa muito estranha quando você pensa a respeito disso. A mente subconsciente não é criativa, não entende piadas e pode se lembrar de tudo o que você já fez, tudo o que você já disse ou que você testemunhou. O 5% restante do seu cérebro, a mente consciente, tem como único objetivo interagir com o mundo físico. No entanto, ao assumir o controle de sua mente subconsciente, tornando-se consciente e em sincronia com ela, você pode ter a certeza de retomar o controle de sua vida e basicamente conseguir tudo o que deseja. Isso ocorre porque quando sua mente subconsciente e sua mente consciente estão trabalhando juntas, elas acabam agindo por um objetivo comum. E você pode acreditar que tudo o que você pensa na sua mente consciente vai acontecer. Nesse vídeo de hoje vamos estudar como você pode retomar o controle e colocar seus estados mentais em sincronia com os outros. Isso vai levar você a novos níveis de sucesso, onde quem sabe você é capaz de alcançar. O primeiro e mais importante fator que você precisa considerar quando se trata de entrar em contato com sua mente subconsciente, para ter sucesso, por exemplo, é visualizar o que você quer ou qual é o seu objetivo. De acordo com um estudo conduzido em 1996 na Universidade de Michigan, 46% dos pacientes que receberam instruções em imagens eram mais propensos a seguir seu plano de atendimento domiciliar. Jeffrey Rapper, um treinador de estilo de vida, explica Isso pode ser qualquer coisa, não importa o quão grande ou pequeno eles sejam. Seja dar ao filho uma boa educação, ou conseguir uma promoção, viver de uma forma confortável com o dinheiro, ou se mudar para um novo país. Depende totalmente de você. Sem definir o que você quer, não tem como você conseguir. Pratique entrar em contato com sua mente. A meditação há muito tempo é conhecida por ser uma ótima maneira de entrar em contato com sua mente. E esse contato acontece diretamente com sua mente subconsciente, para ver como ela realmente funciona. E praticar apenas 10 minutos por dia de meditação pode trazer grandes benefícios ao funcionamento de sua mente, e à saúde e o seu próprio bem-estar. Comece a desenvolver suas habilidades de escrita. Como o primeiro pensamento, escrever a partir da mente subconsciente pode parecer um conceito abstrato. Quer planeje começar um diário, ou até mesmo escrever uma história, você ficará surpreso ao ver que a mente subconsciente desempenha um papel importante no que escrevemos. E, portanto, é uma ótima maneira de entrar em contato com ela. Nosso subconsciente absorve muitas informações e ideias. Muitas das quais nem passam pela nossa mente consciente. Tornando-se um grande recurso quando se trata de colocar as ideias no papel ou na tela. Além disso, a escrita permite que você alcance suas emoções e pensamentos subconscientes. Definir metas Você pode ter metas já presentes em sua mente, nas quais pensa de vez em quando. Mas isso não significa que sejam metas que você almeja. De acordo com um estudo conduzido pela doutora Gabe Matthews, 43% das pessoas que regularmente escrevem seus objetivos e sonhos têm mais probabilidade de alcançá-los. Ao escrever seus objetivos e defini-los, mesmo que você escreva a mesma coisa todos os dias, O ato de escrevê-los e lê-los para si mesmo é uma ótima forma de colocar seu subconsciente em contato com o consciente que você deseja. E pode começar a tomar medidas para que isso aconteça. E por último, cuide de si mesmo. Esse é um assunto muito amplo, mas é tão vital que você siga se quiser ter sucesso. Cuidar de si mesmo significa seguir uma dieta saudável, praticar exercícios de uma forma regular, beber bastante água todos os dias e tomar a melhor decisão para cuidar do seu corpo e mente. Ao abastecer e cuidar do seu corpo de maneira certa, você pode ter certeza de que estará operando em um nível ideal, Tornando óbvio que tanto o seu subconsciente quanto o seu consciente Estão trabalhando da melhor maneira possível para realizar os seus sonhos de realidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.